Luvas de luxo laváveis. Proteger a população do novo coronavírus é a nova aposta da fabricante de luvas francesa Añel. Uma fábrica tradicional que está no ativo desde 1937 e que está habituada a vestir as mãos de celebridades e de primeiras damas. Produz para grandes marcas de moda e desenvolve agora um novo nicho de mercado a preços mais acessíveis. Muitas pessoas seriam capazes de fabricar as máscaras, mas as luvas são mais difíceis. Já tínhamos um tecido utilizado para uma jovem criadora com um material extremamente elástico. Era muito importante que acompanhasse a mão e que pudesse ser produzido em tamanho único. Adicionámos pequenos pedaços de couro para podermos utilizar o telefone sem necessidade de retirar as luvas. Em tempos normais, a empresa, com aproximadamente 20 funcionários, produz 120 mil pares de luvas por ano. Agora, em tempos de confinamento devido à crise sanitária, reduziu a produção, mas aposta na venda de luvas de proteção com preços que variam entre os 10 e os 45 euros. Obrigado. 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 Obrigado.